Passe recordes, melhor que tá tendo Quanta noite eu chorei sozinho Nesse mau caminho ninguém me acompanha Perturbada a mente do menino Que cai na noite e nem sabe se voltar Se a bala estiver me perseguindo Que não demore pra ela me acertar Demônio tá me usando lindo Mas sabendo que eu nunca vou parar Carregando o peso que fiz no mundão Na colheita só fruta podre Oh pai só peço perdão Que o senhor me escute Mas só por hoje Cê não fiz tudo de bom A maldade impera e não é flores Despedida de um menorzão Presentia de um dia a mais como se fosse A minha primeira noite Que me julgava e gritos eu escutava Do lado o anjo chorava Da mesma forma que o cão de mim dá risada Na minha direção uma bala Sem reação caída e na mente um filme Ali tudo acaba Vi a vida do menor já não tem mais sentido Carregando o peso que fiz no mundão Na colheita só fruta podre Oh pai só peço perdão Que o senhor me escute Mas só por hoje Cê não fiz tudo de bom A maldade impera e não é flores Despedida de um menorzão Presentia de um dia a mais como se fosse A minha primeira noite Que me julgava e gritos eu escutava Do lado o anjo chorava Do lado o anjo chorava Da mesma forma que o cão de mim dá risada Na minha direção uma bala Sem reação caída e na mente um filme Ali tudo acaba Vi a vida do menor já não tem mais sentido Vi a vida do menor já não tem mais sentido Já não tem mais sentido Que me julgava e morris Vê o que fiz no mundão, na colheita só fruta podre Ó pai só peço perdão, que o senhor me escute Mas só por...